É, meus caros, parece que aquela previsão que eu fiz há muitos anos atrás de que os homens destacados começariam a sofrer as consequências do sistema feminista se concretizou. Eu acho que não tem mais dúvidas sobre isso. Os gurus de sedução tentam, a todo custo, dizer que é exagero, que essas acusações são raras. Claro, está estragando o negócio deles, que é jogar os homens para o flerte. Mas não vai adiantar, os homens estão percebendo que a coisa é séria, não vão entrar nessa conversa de guru charlatão de sedução. Virou moda, né? Acusação contra homens de poder, ou fama, ou que tenha dinheiro. Agora, o nome da vez é o Valdívia, ex-Palmeiras, que foi preso no Chile após a acusação de abuso sexual. Ele está aposentado. O ex-meio campista do Palmeiras, Jorge Valdívia, foi preso no Chile na madrugada desta terça-feira, 22, por acusação de abuso sexual. Essas acusações, elas podem ocorrer com homens que não necessariamente são milionários ou famosos, porque os interesses por trás de uma mulher fazer uma acusação dessas, são diversos. vingança por algo contra o ex, tentativa de manchar a sua reputação. Agora, os caras destacados geram mais, pode gerar uma indenização, pode gerar fama, pode gerar um monte de coisas para a mulher. E lembrando que para a mulher fazer acusação não dá nada. O episódio teria ocorrido no último domingo e a vítima teria feito a denúncia logo na manhã seguinte. A prisão ocorreu por volta das três da madrugada desta terça-feira. Primeiro, observem que, nesses casos, não há ampla defesa e contraditório e nem presunção de inocência para o homem. Basta a acusação da mulher. Primeiro se prende o homem, depois ele vai dar as explicações. Se se provar inocente, não dá nada para ninguém. Quem é que se importa? A propósito, o Ministério Público chileno confirmou que há uma investigação sobre o caso. Confirmamos que Jorge Valdiva será formalizado. Atualmente ele está detido, comunicou ao Ministério Público do Chile. A América toda, de alto a baixo, está contaminada pelo feminismo. De acordo com informações da imprensa chilena, Valdiva tinha um encontro marcado com uma tatuadora na noite do último domingo, para discutir a realização de uma tatuagem. A profissional argumenta, porém, que não se recorda do que ocorreu depois de ter consumido álcool com ele. E aqui, aqui me chama a atenção algo. Isso aí deveria ser objeto de estudo, de grandes centros de pesquisa. Por que que o álcool, mesmo em pequenas quantidades, dá amnésia total nas mulheres e não dá nos homens? A mulher pode consumir isso aqui, um cálice de bebida, uma bebida fraca? Ela entra em amnésia, não lembra nada. Agora, se o homem toma um garrafão de cachaça, ele lembra de tudo. Que coisa, hein? Eu acho que eles deveriam fazer uma lei proibindo a mulher de beber. Porque, imagina o perigo. Ela pode sair na rua e colocar as pessoas inocentes em risco? Porque ela não está lembrando de nada? Ela não sabe o que está fazendo? Segundo fontes, que eu procurei aqui, ela consumiu duas doses de Pisco Source, que é uma bebida lá, típica do Chile. A tatuadora decidiu, então, ligar para o ex-jogador. Olha só se isso aqui não é uma armação. Na manhã da última segunda-feira, Valdívia detalhou que os dois tiveram relações sexuais. Veja, ela fez um interrogatório. Ela provavelmente deve ter gravado isso. Com a resposta, a mulher optou por denunciá-lo. Na manhã da última segunda-feira. Já Valdívia mantém sua postura e é assertivo em indicar que a relação foi consensual, desmentindo as acusações contra ele. Tá, mas o que é isso? Não existe mais relação consensual agora? Agora tudo é forçado? Segundo as feministas lá do Universo, do UOL, é tudo forçado. Tudo é forçado. Todas as relações são forçadas. Então, quer dizer, as mulheres não querem nada, não decidem nada. O ex-palmeirense garante que está disposto a contribuir com o inquérito do Ministério Público. Não tenho conhecimento das motivações por trás dessa ação, mas nego firmemente ter agredido sexualmente alguém. Mantivo um relacionamento consensual com a mulher adulta. Por isso estarei à disposição do Ministério Público assim que amanhecer. e esclareceu. Mas que situação, hein? O cara encana. E a... a... a mídia lá, que ele era comentarista, já suspendeu ele. Então, quer dizer, o medo... o medo já reina. Já suspenderam ele. Então, quer dizer, tudo colabora para que esse tipo de coisa vire uma histeria. Porque ninguém tem peito de dizer assim, não, vamos esperar resolver as coisas, depois nós afastamos o sujeito. não, já é afastado já de antemão. Então, meus caros, baladas, baladas, para mim, eu acho que eu fiz um vídeo, eu acho que vai virar coisa de nicho com convidados pré-selecionados, mas baladas, onde qualquer um entra, eu acho que vai ter que terminar. pela própria preservação dos homens. Porque vai chegar uma hora que os homens vão ter que andar com um etilômetro. se vai num lugar onde rola bebida de álcool e aí o cara consegue arrumar lá um contatinho, quando for embarcar no carro, antes de embarcar no carro, o cara faz a mulher assoprar no etilômetro. se marcar no etilômetro álcool, nada feito. Não, não vai rolar nada. Ah, mas eu bebi só um pouquinho. Não, não, depois vai ter que dar uma amnésia. Você não vai lembrar de nada, daí vai me acusar. Então, vamos deixar assim. vai pra casa e eu vou pra casa. É por isso que eu disse, o feminismo não é para igualitarismo. Feminismo é uma ideologia anti-homem. ele quer destruir a figura masculina. Ele quer retirar os homens de seus cargos. Ele quer jogá-los no ostracismo, destruir carreiras. feminismo trabalha para isso. E é lógico, usa as mulheres que compram a ideologia como idiotas úteis. as feministas teóricas, elas estão estourando champanhe com essas acusações. Porque é o que elas queriam. só que isso vai da zebra. Os homens estão se alertando cada vez mais. Isso não vai se concretizar do jeito que as feministas pensaram. agora, meus caros, abram o olho. Abram o olho porque a coisa não é brincadeira. Até em contos casuais a coisa está tenebrosa. Relacionamentos, casamento e filhos, você já sabe. Nem pense nisso. então, está aí, meus caros, mais um que vai ter que se defender. Até mais.